Toda mulher é especial, toda mulher é única. E para comemorar o seu dia, a Edmais preparou ofertas do seu jeito. Blusa plus size R$ 29,90, calça chifon R$ 24,90, blusas vários modelos R$ 24,90. E com o cartão Edmais, você pode pagar tudo em até 10 vezes fixas. Edmais, sempre deixando a mulher ainda mais bela.